Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo Eu vejo o Francisco perdido de amor É índio, operário, é negro, é latino Sovem, mulher, lavrador e menor Há um tempo só paixão, grito e ternura Amando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre Há crianças boas nesta paz armada Há Francisco, o povo sendo perseguido Há jovens marcados se tenderem sonhos Há um continente sendo oprimido Com as mãos vazias, solidariedade Com os que não temem perder nada mais Dependem com a morte e a dignidade Com a teimosia que constrói a paz Canta Francisco do jeito dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança Que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de menino Novo céu e terra vão chegar Há claras, franciscos marginalizados Cantando do América a libertação Benino e senhora são irmãos do mundo Pela paz na terra sofrem barco e cruz Francisco, imagem de Deus feito pobre Delos de esperança, profecia e canta Vê-se com coragem o império da morte De braços com a vida e missão da história Canta Francisco, inveja o império da vida e missão da vida Canta Francisco, imagina de Deus e toda a vida Canta Francisco, imagina de Deus e na vida Canta Francisco do jeito dos pobres Tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de menino, todo céu e terra vão chegar Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreves-te a mudar Canta novo sonho, sonho de menino, todo céu e terra vão chegar